Música Fatomaringá.com, hoje aqui no gabinete do prefeito Ulisses Maia, que recebe a visita do deputado federal Elton Welter, Elton Welter que é de Toledo e que substituiu o deputado eleito maringaense NVR. Fala para nós como é que está sendo essa experiência e o senhor obviamente vem a Maringá para trazer boas notícias, a relação com o poder público municipal é importante. Ah sim, eu vim aqui me colocar à disposição, já tinha articulado algumas coisas com o prefeito antes, mas hoje fiz a visita oficial. Vim aqui também a pedido do Mário Verri, nosso vereador, nossas lideranças aqui de Maringá, o próprio Enio falou, dê atenção especial para Maringá e eu estou aqui para isso. Podem contar comigo, o prefeito cadastrou brilhantes projetos, um novo PAC, eu acho que isso que é estruturante, nós temos que correr atrás para ajudar. Aquilo que for das políticas federais que se encaixam no perfil da cidade de Maringá, nós vamos estar juntos, porque o Mário fica na minha cola aqui e a liderança daqui. E o prefeito sabe que pode contar, sou um aliado de mão cheia, sou um dos 30 deputados federais, e eu tenho compromisso com vocês. E agora nesse período, se abre o período para a apresentação das emendas parlamentares, que pode beneficiar a nossa região também. Sim, as emendas, nós vamos listar agora as cidades de toda a região que vão ser beneficiadas e vamos cadastrar, vamos ajudar dentro dos programas, de preferência que incluem mais, que botam as pessoas que mais precisam nas políticas. Então, esses projetos, para mim, soam com mais, soam com música, porque a gente tem melhor a vida de quem mais precisa. Bom, junto aqui com o deputado Elton Welter e com o prefeito, está o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Mário Verri. Mário, é importante trazer o Welter aqui, porque a gente ficou com uma lacuna com a ausência do Enio, que foi para Itaipu. Na verdade, o Elton, que é um grande companheiro, já foi deputado estadual, vereador e tem uma experiência muito grande na política, ele assumiu o mandato do Enio, mas ele também assumiu um compromisso de poder ajudar a região onde o Enio já fazia isso. E Maringá se inclui, não só Maringá, mas todas essas cidades. E aí, essa visita de cortesia ao prefeito Ulisses, para que a gente possa colocar à disposição também mais o mandato desse deputado. Um deputado que tem uma ação muito grande ali na região de Toledo, mas que também tem um compromisso com a gente, e agora um compromisso com a cidade, de trazer emendas para que a política de Maringá fique cada vez melhor. Então, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer que o Ulisses nos recebe aqui. A gente fica muito contente, porque é mais recurso para a cidade e mais condição para o povo de Maringá. Em conclusão, vamos falar então com o prefeito Ulisses Maia. Ulisses, é importante manter uma relação sadia com os parlamentos em seus níveis, em todos os níveis. Olha, com toda certeza o município necessita ter deputado federal, deputado estadual, claro, mas deputado federal, porque são muitos processos em Brasília que tramitam, desde o Ministério da Saúde, agora do aeroporto, Ministério de Portos e Aeroportos, enfim, praticamente todos os ministérios têm programas de governo, e o município sempre cadastra, vai atrás, busca, e no dia a dia, em Brasília, tem que ter um deputado federal. Essa faz falta, é necessário. Maringá ganhou demais com a ida do NVR para a Itaipu, porque a Itaipu é mais do que um ministério, uma estrutura fabulosa que está permitindo fazer muitos investimentos no Paraná, aqui mesmo a nossa ciclovia da Avenida Tuiuti será feita com recursos da Itaipu. Nós temos também programas de pavimentação de estradas rurais que virá da Itaipu. Então, Maringá ganhou muito, o Paraná ganhou muito de ter o Maringaense presidente da Itaipu. No lugar dele, como deputado, o deputado Elton, que vem se colocar, junto com o Mário Verra, nosso parceiro aqui, vereador, se colocar à disposição de Maringá, mostrando que Maringá, então, tem mais um para somar com a gente lá na Câmara Federal, ajudando a trazer os recursos que juntos podemos trabalhar para melhorar a vida da população. Em encerramento, vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para a população de Maringá. Eu quero deixar o povo bem tranquilo em Maringá. Todos os programas federais encabeçados pelos ministros do presidente Lula ou do Itaipu já estão acontecendo aqui e vão acontecer muito mais, porque agora é o primeiro ano do orçamento executado e planejado e votado pelo plano do presidente Lula. E a cidade vai ganhar, vai crescer, nós vamos ajudar muito a pedido das lideranças daqui, do Mário Verra e do Enio, nosso diretor-geral da Itaipu e do prefeito. O prefeito é uma grande liderança também e a gente quer ajudar essa cidade a ser ainda mais bonita. E ela é muito bonita. A minha também é bonita, eu moro em Toledo, mas aqui é muito bem planejado e a gente sabe disso. E esse investimento que o prefeito falou aqui do aeroporto, isso vai atrair muito mais gente para cá, muito mais empreendimento para cá. Essa cidade é uma referência para o Brasil em termos de organização. Muito bem. Com o vereador Mário Vé e com o deputado Elton Berlter e com o prefeito Ulisses Maia, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fatomaringá.com.